O Serviço do Meu Rei O Serviço do Meu Rei O Serviço do Meu Rei A minha vida empregarei Nosso vasto felicidade Tem quem serve ao meu bom rei O Serviço do Meu Rei O Serviço do Meu Rei Obediente e corajoso O Serviço do Meu Rei O Serviço do Meu Rei A minha vida empregarei Nosso vasto felicidade Tem quem serve ao meu bom rei O Serviço do Meu 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 Rei A minha vida no não não deve O Serviço do Meu Rei O Serviço do Meu Rei O Serviço do Meu Rei O Serviço do Meu Rei